É difícil querer definir amigo. Amigo é quem te dá um pedacinho do chão quando é de terra firme que você precisa. Ou um pedacinho do céu se é de sonho que te faz falta. Amigo é mais que um para amigo. É mão estendida, mente aberta, coração pulsante. É aquele que cede e não espera retorno. Porque sabe que o ato de compartilhar um instante qualquer contigo já o realimenta. Satisfaz. É quem já sentiu ou um dia vai sentir o mesmo que você. É a compreensão para o teu cansaço e a insatisfação para a tua greticência. É aquele que entende teu desejo de voar, de sumir devagar. A angústia pela compreensão dos acontecimentos, a sede pelo porvir. E ao mesmo tempo o espelho que te reflete sobre tuas águas agitadas. É quem fica enfurecido por enxergar o teu erro, querer tanto o teu bem e saber que a tua perfeição é utopia. É o sol que seca a tua lágrima. É a polpa que adocica ainda mais o teu sorriso. Amigo é aquele que toca na tua ferida numa mesa de chope, acompanha as suas vitórias, faz piada amenizando problemas. E tem medo, dor, náusea, cólica, igualzinho a você. É quem sabe que viver é ter história para contar. É quem sorri para você sem motivo aparente. É quem sofre com o teu sofrimento. É o padrinho filosófico dos teus filhos. É o achar daquilo que você nem sabia que buscava. Amigo é aquele que te lê em cartas esperadas ou não. Pequenos bilhetes em sala de aula, mensagens eletrônicas emocionadas. É aquele que te ouve ao telefone mesmo quando a ligação é caótica. Com o mesmo prazer e atenção que teria se estivesse olhando em teus olhos. Amigo é multimídia. Olhos. Amigo é quem fala e ouve com o olhar. O seu e o dele em sintonia telepática. É aquele que percebe em teus olhos seus desejos, seus disfarces, alegria, medo. É aquele que aguarda pacientemente e se entusiasma quando vê surgir aquele tão esperado brilho no seu olhar. E é quem tem uma palavra sob medida quando esses mesmos olhos estão amplificando a tristeza interior. É lua nova. É a estrela mais brilhante. É luz que se renova a cada instante. Com múltiplas e inesperadas cores que cabem todas nas suas ilhas. Amiga é aquele que te diz se eu te amo. Sem qualquer medo de má interpretação. Amiga é quem te ama e ponto. É verdade. É razão, sonho e sentimento. Amiga é pra sempre. Mesmo que eu sempre não exista. Provavelmente se você ouviu essa mensagem até aqui é porque você gostou e é porque você tem amigos de verdade na tua vida. Então compartilhe essa mensagem com todos eles. E lembre-se, amigos de verdade é pra sempre. E aí E aí E aí E aí Obrigado.